Fala galera Beleza, aqui é o Monster E bom galera, estamos aqui no... No... Tá, comecei morrendo Aqui no Copa de Black Ops 3 E bom galera, já caímos Então galera É isso Action Vision Que seus filhos das puta Que vocês devem arrumar essa porra desse jogo, tá vendo? Tá caindo demais Não tá horrível de se jogar Tá muito ruim Action Vision Vocês tem que melhorar isso, porra Vou tornar um susto Dá um corte aqui, falou? Bom galera, voltamos aqui De vez eu peguei um jogo de armas, beleza? Vamos ver como a gente se sai nesse jogo de armas Vambora Então é Action Vision Eu quero dizer, cara Você deve melhorar Você tem que melhorar essa porra, mano Que? Velho, eu tenho muito um servidor, cara Tá horrível de se jogar Juro Action Vision Vocês devem melhorar isso, cara Só isso que eu confesso pra vocês Vision Ah, caralho Já pegou as duas, né? É morrer Já pegou Mori 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 pushing Mori 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 o bicho machote da a caraca velho mora que isso o ar o ar o 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 caralho vale o problema e coração o chino sem você não me digamos é bom tá o autor e a bola jogo está muito fora Essa dúvida aqui é um lixo Nossa Nossa, velho Essa dúvida aqui foi foda, hein Ai, tomei 6, 7, velho É que eu não joguei em jogo Eu sou muito foda de jogar jogo de armas, galera Eu sou o meu mesmo Caralho Oh, filha da puta Vem embora Uh, meu amigo tá aqui Junto com você? Não, não Ah, caraca, velho Tá aqui no jogo Ele já matou um carinha Ah, ele tá junto com você, né Nessa tela aí Só que ele é seu inimigo É, meu inimigo Então mata ele Se eu encontrar Mata, louco Caralho Já matou Filha da puta Eu olhei pra trás Dá um lixo como que eu morri, galera Dá um lixo como que eu morri, mano Eu escandando ainda a parede Virei pra trás Dei uma coronhada, mano Ó você O cara já tava no último No soquinho O cara já tava no último No soquinho, mano É, tava no último No osso No osso Que eu vou dar um amigo meu Aqui pro grupo Calma, quando ele ainda não acabou Vai ter mais Só ver o negócio aqui Tá bom Deixa eu ligar aqui O Kinect Vamos lá Começa com uma pistola Não, não todos começam com a pistola Eu acho que sim Todos começam com a pistola Depois que ele mata Ela vai pra aquela bosta Vai, vai Ajeita a câmera aí Tu vê se ele tá em algum grupo Pra não conseguir entrar Tá Tá Vou escandando o nível seco, velho Tu não é o 44 Uma bosta A partir daí já vai começar O que que o Edu quer? O que que o Edu quer? Agora não, Edu Agora não, Edu O que que ele falou? O que que eu entro no grupo dele Educoce Jogo de armas Vamo lá galerinha do mal Será que é a pistola? Bem bosta Tem um inimigo aqui perto Ainda bem Graças Mais ou menos Tem um inimigo aqui A direita Nossa Ainda tem um inimigo aqui Atrás de você Nossa, velho Cagada Cagada Master Kill Cagada Master Kill Uhuhu Bitch Cagada Master Kill Ah, não, cara Caiu no puxão Caraca Caraca Vem afonhada, velho Menos justo Pariu Ficou sem voz aí Toma, Marcelo Ficou sem voz Matei meu amigo Que Marcelo? Marcelo Ficou Toma Marcelo quem? Sensível? É? É, cara Puta, que pariu Vamos embora Galerinha do mal Tem uma inimiga aqui Ah, caralho Essa doce aqui é muito ruim, velho Puta, que pariu, tio Vai aparecer aqui, ó Ah, ele caiu Vai fazer o palco Caiu O palco te matou, maluco Nossa E se matando Só em só um Só que burrice Bota pra cá Porque senão Não vai fazer merro Ah Ah, caralho Dezessete, mano Galera, aqui é assim Não jogam muito jogo de arma Tá ligado Aí É difícil Toma Tá em mim aí, é boa Tô ligado Caralho Que mentira Porra Puta, velho Vai tomar no cu De novo, galera Eu morri na porra Da coronhada De novo B.C. Gilson, velho Velha da puta, mano Não, agora foi pro outro Você vê, ó Eu fui atirar Eu atirei no cara Aí eu errei O cara filho da puta Me deu Tá com nove minutos Vamos jogar mais uma partida, galera Vamos jogar mais uma partida Beleza Vamos lá Vamos tentar jogar mais uma Não, galera Não vai dar Porque tá acabando a memória Já do celular Beleza Ahn Já com uns dez minutos O verde Então, galera Eu vou ficando por aqui Beleza Eu vou treinando um pouquinho Aqui no jogo de armas Pra próxima vez Muito obrigado A todo mundo que assistiu Beleza Ahn Fica com Deus Até a próxima Com mais um vídeo Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau